E o Datafolha também divulgou nova pesquisa de intenção de voto para governador. Vamos ver os números de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Em São Paulo, o candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, do PSDB, lidera com 49%. Em seguida, aparece Paulo Skaff, do PMDB, com 22%. Alexandre Padilha, do PT, tem 9%. Votos brancos e nulos somam 8%. Não sabem ou não responderam, totalizam 9% das intenções de voto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. No Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PR, aparece com 25%. É o mesmo percentual de Luiz Fernando Pesão, do PMDB, que tenta a reeleição. Marcelo Crivella, do PRB, tem 19%. E o candidato do PT, Lindenberg Farias, tem 12%. Brancos e nulos somam 10%. Os eleitores que não sabem ou não responderam, chegam a 6%. A margem de erro é de três pontos percentuais. Na corrida para o governo mineiro, Fernando Pimentel, do PT, tem 34%. Em seguida, aparece o candidato do PSDB, Pimenta da Veiga, com 23%. Os outros cinco candidatos somam 9%. Brancos e nulos totalizam também 9%. E os eleitores que não sabem ou não responderam, são 26%. A margem de erro é de três pontos percentuais. No Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, considerado inelegível e que concorre até o julgamento do Supremo, lidera com 37%. O candidato à reeleição, Agnello Queiroz, do PT, tem 19%. E Rodrigo Hollenberg, do PSB, aparece com 18%. Brancos e nulos somam 8%. E não sabem ou não responderam, 10%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais. É apenas uma reserva, mas alguns anos da typing. O Pino X, conheço imén mental, se acertar as pessoas exigir para as pessoas exigir. Amém.